O Diogo foi pesquisar também como é que foi esse assalto, ele também deu uma dessas, quer ver? Bota aí, Diogo. Isso é para a torcida, a fogueteira. Passa mais, o que você tem aí, Mané? Este é um regalo de XFC. Sim, sim, eu sou ringron. Calma, chico, eu tenho um regalito que eu peguei no letal de Copacabana, sim? Oh, não contava com minha astucia. Passa mais, passa mais, passa mais. O boliche, sim, para ser um strike. Ser primeiro, eu... Viva! Um Oscar de melhoração. Que mais, vai passando, vai morrer. Calma, chico, eu tenho mais um regalito. É uma taza de Brasil, sim! É uma taza Mary Paraguay. O que mais, o que mais, o que mais? Uma boja, para não se afogar. Para não ter que ser uma boca a boca. Último regalito para esteiro. Uma bonequita em Flávio de Brasil, sim, uma Paraguaya legítima. Eu sou Larissa Riquelme, eu sou paraguaya e vim para a Copa. Para que? Para Guaya!